Alô vaqueirão, a chama da bola Quando a pegada segura qualquer coração se apaixona Vaqueiro bom, não escute quando vai pra vaquejada Pensando em mulher bonita e numa servida gelada Com o bolso e do dinheiro, tudo é com o companheiro Vem buscar na mulherada No seu cavalo ligeiro ele vai pegando estranho Já vai ter tudo no cheiro do rosto da mulherada Hoje eu não fico só, vou procurar o seu dó Pra cortina vaquejar E quando o dia amanhecer na garupa do cavalo Joga uma mulher bonita que ganhei na vaquejada O forró que eu saque a banda e a gente vai se mandando De novo pegando estrada Vaqueiro bom, não escute quando vai pra vaquejada Pensando em mulher bonita e numa servida gelada Com o bolso e do dinheiro, tudo é com os companheiros Vem buscar na mulherada Do seu cavalo ligeiro ele vai pegando estrada Já vai ter tudo no cheiro do rosto da mulherada Hoje eu não fico só, vou procurar o seu dó Pra cortina vaquejada E quando o dia amanhecer na garupa do cavalo Joga uma mulher bonita que ganhei na vaquejada E o forró que eu saque a banda e a gente vai se mandando De novo pegando estrada E quando o dia amanhecer na garupa do cavalo E quando quando o dia amanhecer na garupa do cavalo E se forró que eu saque o meu peque británico De novo pegando estrada E semana ballita que ganhei minerai Aliens £ Math讲 E quando o dia amanhecer na garupa do cavalo E Heat E顧 Arruco